E aí galera, eu sou o Memo MC Jeff E cantando pra vocês aqui Três músicas que fizeram parte da minha vida E um momento assim um pouco difícil Mas que graças a Deus passou E espero que vocês gostem Se liga na letra Meu pai no sofrimento A minha mãe a chorar Não quero ouvir mais isso Eu tenho que parar Pois eles não merecem Passar por isso não Pensando no seu filho Que está na prisão Eu só quero sair E não voltar jamais Já sei o quanto é ruim Deus sabe o que faz Temos que saber irmão O que plantar Para na sua colheita Não se magoar A vida é de escolhas Sabemos muito bem Tem o caminho do mal E o caminho do bem E o caminho do mal Não desejo pra ninguém Porque é sofrimento E solidão também E o caminho do bem É paz e alegria Meditar na palavra De noite e de dia Aqui a vida é louca De cabeça pra baixo São 24 horas Dentro de um quadrado Eu só quero sair E me regenerar Construir uma família Pra igreja voltar Pois a vida do crime É só ilusão O detino é cadeia Ou ir para um caixão Peço para o juiz Assinar o alvará Para o meu sofrimento De vez acabar Eu te peço Meu Deus Escute meu fingido Tire do sofrimento Esse seu filho Nossos pais não merecem Não merecem não Te ter que nos visitar Dentro de uma prisão Nossos pais não merecem Não merecem não Te ter que nos visitar Dentro de uma prisão É assim ó Saudades do mundão Saudades da favela Adoro minha quebrada Eu mato e morro por ela Saudades do mundão Saudades da favela Adoro minha quebrada Eu mato e morro por ela O que é que se passa? Como é que está por lá? Ver se é só alegria Estou com saudades dela Logo, logo estou voltando Pra matar a saudade Recuperar o tempo Que passei atrás das grades Castelo de mil graus Com caixinhas de som Quando eu estava livre Era um tempo muito bom Agora estou pagando Pelos meus pecados O sofrimento aqui é grande No sistema carcerário Mas tá pra não morrer Tira sua tranca de boa Porque se vacilar Sua cabeça voa Aqui é muita tranca Não tem nem futebol A nossa alegria está No banho de sol A cada dia que paz Vou perdendo muita coisa Se escuta assim Minha mãe Não tava na vida louca Mas vou fazer o que? Eu só quero sair Viver novamente E cantar com o MC Vou cantar pros meus irmãos Fortalecer e deixar A tal da vida louca Que futuro não vai dar Sai da vida do crime Seja um cidadão de bem Anda tranquilamente Sem dever nada A ninguém Saudades do mundão Saudades da favela Adoro minha quebrada Eu mato e morro por ela Saudades do mundão Saudades da favela Adoro minha quebrada Eu mato e morro por ela Eu estou crescendo E me desenvolvendo E atrás das caídas Eu tô envelhecendo Mas que mundo cruel Hoje sou mais um réu Acho que já perdi Até meu lugar no céu Por não ter seguido A palavra do livro E no meio de vários Que eu sou mais um perdido Penso no mundão Como é que está por lá Enquanto isso Espero O meu alvará Já que ele não chega Fico só no castelo Me olho no espelho E me acho amarelo Meus pais Chegam aqui Nem dá pra acreditar Ao olharem pro seu filho Começam a chorar Meu Deus que sofrimento Que é que tô passando Somente seu amor Pra ir me acalmando Mara o dia inteiro Para acalmar os nervos Só o beck de ladrão E os olhos vermelhos Tomei uma mirinta Que veio lá do sul Foi somente um quartinho E já estava sussurro Mas que é que só vem aqui Trancada atrás das grazes Que é lá no mundão É seu mano de verdade Vou jogar um dominó Eu vou jogar um baralho Para passar o tempo No sistema carcerário Peço para o correria Pra ele ir buscar O CD na outra cela Que é teu castelo Lembrar dos tempos bons Que não voltam mais Junto com meus irmãozinhos Eu curti demais Termino por aqui Abre os olhos então Sai da vida louca Pra não ir pra uma prisão É nóis Espero que muitas pessoas Se conscientizem também Através das palavras Foi um passatempo na minha vida Que eu aprendi Se eu já não fazia nada Hoje em dia também Eu não vou fazer mais Espero que vocês também Se conscientizem Pra que não caia Em uma dessas E faça Tanto você sofrer Como seu familiar também E graças a Deus No mundão Um ano na rua Graças a Deus Posso agradecer Essa riqueza Tá ligado Fechou É nóis Quem gostou Dá o like aí Compartilha Que é tudo nosso É o Jeff Silva O MC Jeff Fechou